Bom, vamos voltar a falar da etapa regional do Miss São Paulo 2015, que começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, lá no Parque Municipal Fazenda Engenho d'Água, na cidade de Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. Gabriela Leite, é com você. Márcia, é o seguinte, é nesse palco que as missas vão desfilar. Serão nove coroadas, representantes daqui da região do Vale do Paraíba, litoral norte de Serra da Mantiqueira. Elas farão dois desfiles, um de traje de gala e outro de traje de banho. Lembrando que o evento é gratuito, ele é aberto ao público e começa daqui a pouquinho, 8 horas da noite. Os serão nove jurados. Eles vão avaliar as missas através da beleza, da postura, passarela e carisma. Conforme o prefeito falou no outro link, depois terá o show do Léo Maia, que ele é filho do Timaya, ele vai cantar muitos sucessos dele e também do pai. O evento é muito esperado, ele acontece aqui em Ilha Bela, as pessoas já começam a chegar, vai ser um evento muito bonito, as missas já estão preparadas, se maquiando, se arrumando e daqui a pouco elas sobem ao palco. Se você está aqui na cidade, vem para cá prestigiar o evento, que é gratuito. Márcia, é com você. Obrigado, Gabriela. Olha, o sol deve aparecer neste domingo, mas as nuvens vão predominar mais uma vez. Veja na previsão do tempo. O céu permanece nublado com curtos períodos de abertura. À tarde, ocorrem pancadas de chuva com trovoados. Mínimas de 13 graus em Campos do Jordão, 19 em Taubaté, 20 em Aparecida e 22 em Ubatuba. Máximas de 22 graus em Cunha e Jacareí, 25 em Guaratinguetá e 28 graus em Caraguatatuba. Na segunda-feira, as chuvas diminuem. Em São José dos Campos, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Hora de mais um momento Rio Vivo. Preocupada com a crise hídrica, a Defensoria Pública de Taubaté convocou a população para discutir a escassez de água no estado de São Paulo. E não faltaram críticas à transposição do Rio Paraíba do Sul. Cerca de 200 pessoas participaram do encontro promovido pela Defensoria Pública no Lar Santa Verônica, em Taubaté. A pedido de algumas entidades ambientalistas, como GECA, Ecovital e outras, foi fazer uma audiência pública para tentar divulgar, compartilhar com os interessados, com a plenária interessada, informações específicas acerca da gravidade da crise. O evento debateu a crise hídrica sob diferentes óticas e alertou a população quanto aos riscos da transposição do Rio Paraíba para o sistema cantareira. Nós precisamos discutir não só a questão dessa transposição, mas também dos reflexos que isso vai trazer na nossa região e também a grande reflexão sobre a necessidade de que haja uma efetiva política pública de planejamento para evitar que situações como a que estamos vivendo hoje voltem a ocorrer nos interpérios climáticos que venham a acontecer. Nós temos municípios que perdem mais de 50% da água que capta no rio, 50% some, tem que investir para reduzir isso, consumo per capita. Há municípios que o cidadão consome mais de 500 litros de água por dia, sendo que a ONU prevê 120 litros como suficientes para as necessidades de uma pessoa. Os presentes se conscientizaram que o combate à crise hídrica também depende da população. Tanto para orientar quanto para ouvir as opiniões também, né? Participar das decisões. E amanhã é comemorado o Dia Mundial da Água. Porém, na falta dela, o melhor caminho para tentar amenizar a situação ainda é a economia. Esse é o tema da nossa entrevista de sábado. Mas será que temos mesmo motivos para comemorar? Esta é a maior crise hídrica do estado de São Paulo nos últimos 80 anos. Sobre este assunto, vou conversar com o Marcelo Targa, que é especialista em recursos hídricos da Universidade de Taubaté. Os níveis das represas subiram um pouco. É a hora de relaxar ou não? Devemos continuar nos preocupando com a crise hídrica? É, na realidade, como ainda não choveu e muitos desses reservatórios não estão atingindo o total nem do volume morto, Então, no caso aqui nosso, na região do Vale do Paraíba, agora que os reservatórios começaram a verter água e começaram a gerar energia elétrica novamente. E desse modo, esses reservatórios vão continuar fluindo assim. Mas como não tem previsão de chuva e o verão praticamente acabou, aquela música, as águas de março encerram o verão, Então, na realidade, pode acontecer de a gente ter aí um prolongamento de chuvas até o final de março E há quem acredite que avance no começo de abril, por conta dessas variações, mas não é seguro. O seguro mesmo é a questão da economia da água em cada residência. Economizar água deve ser um hábito, então, e não apenas nos momentos de crise. Sim, com certeza, deve virar um hábito, porque toda água que é economizada, ela vai garantir no futuro o abastecimento. Com essa crise hídrica, as pessoas já criaram a noção de quão valiosa é a água ou ainda não? Eu vejo que essa crise trouxe esse benefício, porque a gente sempre ouviu falar na seca no Nordeste. E o Nordeste está muito longe daqui para nós, né? Então, na realidade, agora que a seca chegou por aqui, que estamos vivendo essa crise de água, Todos nós passamos a buscar soluções, soluções caseiras, às vezes, né? Mas que, em síntese, traz como benefício a economia de água. Uma das coisas importantes que eu acredito que possa ajudar nessa questão é a história do pagamento dos serviços ambientais. Ou seja, você ter um pagamento aos produtores rurais para manter as florestas e plantar novas florestas para que você possa garantir a infiltração de água e o abastecimento dos rios por aquífero subterrâneo, até mesmo na época da seca. Para finalizar, existe alguma dica importante que o senhor daria para a população sobre o consumo e economia de água? Nós somos constituídos 70% de água, tanto a gente quanto os alimentos, né? Então, em torno de 70% da água. Então, se não existe a água, não existe vida. Outro aspecto é que, dentro de casa, aquelas pequenas ações que parecem que não têm sentido fazem uma diferença grande. Vai lavar uma louça, ensabou a louça primeiro para depois enxaguar, porque senão você fica gastando muita água. E cada quantidade dessa de água que você gasta é uma quantidade que vai faltar depois para você mesmo. Obrigada pela entrevista. Vamos aproveitar o domingo, então, para refletirmos mais uma vez sobre a importância da água em nossas vidas. Voltamos ao Bande Cidade. E as comemorações pelo Dia Mundial da Água, celebrado amanhã, vão se estender também durante toda a semana. O Núcleo de Educação Ambiental da Fibria promove, a partir de segunda-feira, uma oficina de cisterna. No curso, os participantes vão aprender como captar e armazenar a água da chuva, um recurso natural gratuito e fácil de ser reaproveitado. As aulas de construção da cisterna vão ser dadas dias 23 e 24 de março, das 9 da manhã às 4 da tarde. Anote o endereço. Avenida Projetada, número 75, bairro São Silvestre, em Jacareí. Os reservatórios da bacia do Rio Paraíba do Sul continuam subindo. Veja a última atualização feita pela Agência Nacional de Águas e também pelo ONS. Paraibuna passou hoje de 3,94 para 4,06% da capacidade. Santa Branca saiu de 5,28 para 5,52%. Jaguari, que operava com 15,32%, hoje atingiu 15,96% do volume útil. E a represa do funil subiu mais de 1%, saiu de 45,57% para 46,64% da capacidade. Esse foi o momento Rio Vivo deste sábado. Uma iniciativa do grupo Bande Vale de Comunicação. Saiba mais na nossa fanpage facebook.com barra projeto Rio Vivo. No próximo bloco tem as informações do esporte e também mais detalhes da etapa regional do Mi São Paulo 2015, que começa daqui a pouquinho em Ilha Bela. A hora certa para você, 7 horas e 13 minutos, breve intervalo, a gente volta já.